Eu procuro respeitar bastante, na medida em que a filmagem respeitou esse roteiro. Deixa eu te dizer uma coisa, os roteiristas, da grande maioria, eu poderia afirmar que apenas um filme que eu montei, eu nem fiz a montagem final, eu fiz a pré-montagem do filme, se chamava A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. A pré-montagem já estava dando quase a metragem final, só precisava fazer correções. A metragem foi deixada à parte, margem, para facilitar a dublagem, para haver uma margem para editar com o som dublado. Eu creio que foi o único filme que tinha o tempo final do filme considerado. Outros filmes, parece que eles vão escrevendo para si, sabe? Escrevem coisas lindas, assim, e depois, meu Deus do céu, um filme de quatro horas na pré-montagem, monte sem sacrificar. Eu já tive, quantas vezes já filme que dá quatro horas sem letreiro, considerando que filme de hoje dá seis minutos de letreiro ao final. Ah, se você não estivesse tão apaixonada pelo seu namorado, macabeiazinha, esse gringo ia namorar você? Ah, eu ouço as vozes do meu guia. Esse gringo, esse gringo vai casar com você. Ele é rico, rico. Todo gringo é rico. E se eu não me engano? E eu nunca me engano? Esse homem vai te dar amor, macabeia. Vai te dar muito, 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 muito amor. E aí, eu nunca me engano, eu nunca me engano, eu nunca me engano. E aí, a gente precisa ver o que é que os valores do roteiro, que foram ditados pelo diretor, praticamente, às vezes, colaborados pelo diretor, devem ser mantidos e o restante, de que maneira pode ser mantido. Eu já vi coisas preciosas de fotografia, de atuação e de compromisso. O pior é que a gente tem que jogar fora cenas de compromisso menos, menos fragrante, um compromisso menor. Tem que, simplesmente, não vai para a lata do lixo, não. Mas é quase como se fosse.